Ah! Feliz Natal! O Natal já passou aí, hoje é segunda-feira, depois desse Natal incrível aí de 2020, com essa doideira da pandemia, né? O que é essa bolinha aqui? Tem as de vidro, tem as de plástico, que a gente celebra tanto o Natal, a gente sempre tem essas bolinhas nas árvores, a gente enfeita todas as árvores com essas bolinhas. O que elas têm a ver? A gente trouxe elas no canal nessa data tão festiva. E vocês vão ver qual é a relação desse cara aqui com esse cara aqui, ou com esse cara aqui, que são esses baldes, né? E vários outros produtos que a gente vê aí no mercado, e que são feitos pelo mesmo processo. Fica até o fim, pra vocês descobrirem qual que é. Não esquece de dar like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber notificações e roda a vinheta! Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar sobre como é que a gente faz essas bolinhas, né? Qual a relação dessas bolinhas, né? Pra produção disso daqui, as próprias de vidro que tem aqui, acho que essa aqui é de plástico, eu tenho uma outra bem parecida também, que é de plástico. Elas recebem essa pintura e tal, e como é que é feita essa produção? Os baldes que eu tava citando, eles são feitos no mesmo processo, que a gente chama de sopro. Eu tenho essa daqui, essa bolinha aqui de plástico, essa daqui, né? Ele chega a ser um processo barato da produção, usa um material super leve, tem sim uma sacada de produção. Quando a gente fala aí sobre inteligência de produção, que a gente vive comentando, o fato dela ser uma bola efetiva muito a produção. Diferente da patinha do Rei Leão, a forma disso daqui facilita muito o processo. Se eu fizesse uma bola do tamanho dessa pata, ia sair mais rápido, mais barato do que eu fazia a pata. Então, cada coisa que a gente cria, a gente tem um nome, a gente chama eles de bolha. Basicamente, entra um bico de sopro, essa forma de plástico que ainda é amórfica, e sopra ele. Então, ele faz uma bolha, igual uma bolha de soprar. E quando ele sopra, ele cola na parede do molde, tem a forma do projeto que você quer. É como os baldes são feitos, né? Então, existe uma forma externa disso daqui, né? Como é que funciona o molde? Se a gente olha pra peça, a gente tem a divisão aqui, ó. Ele vem aqui de cima, curva e vem pra cá, pra ter ângulo de extração. Então, imagina você puxar esse cara pra cá e puxar esse cara pra cá. Esses moldes do sopro, eles são moldes geralmente muito simples. Eles são constituídos basicamente de dois a três tasselos no máximo. O molde é o conjunto, é o que molda a sua peça. Então, você tem um tasselo que vem daqui, um tasselo que vem daqui, né? E um tasselo que vem daqui de baixo, tá? Por que que acontece essa linha? Essa linha de emenda, ela acontece porque vaza o material nesse encaixe. Mas se fosse um micro encaixe, sem tese mais de milímetro quando encaixa, o plástico, ele se molda tão facilmente que ele acaba marcando isso daqui. Então, isso daqui, ele fica até um pouco em alto relevo. Você tem um acabamento depois que ele é soprado. Muitas vezes ele é soprado e depois a pessoa passa um estilete aqui. O operador, ele vai lá e passa o estilete. No balde do Terminator, que depois que ele sai do processo de sopro, a pessoa vem e dá um corte, né? Quer dizer, vem com o estilete e tira isso daqui. Então, ele dá um acabamento nessa peça. Isso aqui também faz parte do custo de produção, tá? O interessante nesse processo todo é você entender que o molde, ele tem que se desmontar muito facilmente. Então, a gente tá falando muito sobre ângulo de extração, ângulo de saída e assim por diante. Esse processo aí que foi feito o Homem-Formiga, o borde do Homem-Formiga, é igual a todos os outros. Esse aí é o molde dele e os tasselos, dois tasselos. E daí entra na produção. Aí tá o molde, ó lá, ele vai ser fechado ali na parte laranja. Tem um par de zombindo, ele fecha, sela. O bico de sopro vem por baixo, só pra essa peça. Essa outra, ela espera até o tempo de abrir, puxa a peça pra fora, tá? E a pessoa ali na outra ponta, ela já pega e faz o refile da peça final, né? Então, esse processo, o processo de sopro, você vê que vem o quarison lá de uma só vez, e você faz o sopro geral. Então, você sobra a parte de cima e a parte de baixo. Presta atenção que ele vai lá e corta, né? Então, esses são os resíduos do que sobra, e depois eles fazem o corte final da tampa. Sobrando o produto final. Essas bolinhas de Natal, elas são feitas no mesmo processo. Tantas de plástico, quantas de vidro, né? Imagina fazendo uma bolha de sabão. Então, a bolha de sabão, como é que eu faço? Eu pego o canudinho, sopro ela, e ela naturalmente vira uma bolha. Naturalmente fica uma bola. Já devem ter brincado com geleca. A sopra geleca, ela forma aquelas bolhas de ar. Por quê? Porque o ar, quando entra na peça, ele entra e faz um movimento circular, tá? Que é um movimento natural. A gente tá falando de clima. Que vem as ondas climáticas, né? Vêm os ventos, e os ventos eles são circulares. Sempre tem aquela representação dos ventos circulares, um batendo no outro, né? Frente fria, frente quente, chegando e se encostando, sempre redondo. É a forma natural que o ar se comporta, tá? Isso quer dizer o quê? É muito mais fácil moldar isso daqui do que moldar isso daqui. E mais uma vez lembrando, não é tamanho que eu tô falando. Se eu tivesse uma bola que usasse a mesma quantidade de plástico desse tamanho, ou tivesse um pezinho desse, né? Que fosse pequenininho e usasse a mesma quantidade que usa esta bolinha, a bolinha ia ser mais eficiente de produção do que a pata. É um jeito natural como o sopro, ele entra, né? Como o ar, ele se movimenta dentro de algum corpo que você tá soprando. Tá vendo como, muitas vezes, o acabamento dessa peça, ela é mais tosca. Ou seja, é um molde. Às vezes o molde tem várias cavidades, ou seja, no molde eu posso ter várias bolinhas dessas com vários bicos de sopro. Eu já vi uma produção que é um bico de sopro, e o sopro entra num canal e sopra outras peças juntas. Duas, três peças juntas. Dá pra fazer isso daí. Isso aí é possível de fazer. Tanto que em um dos projetos, acho que do Thanos, a gente tinha meio que planejado, de repente, fazer um molde que tivesse duas cavidades, né? E essas cavidades iam soprar os dois ao mesmo tempo. Mas aí por questão de produção do molde, era muito mais eficiente fazer um molde só e rodar ele em três turnos do que até preparar um molde duplo, né? Um molde com duas cavidades. Inclusive, eu tenho um aqui, ó. Esse Thanos aqui é o que sai da máquina, tá? Então, se você olhar, tá vendo como a tampa é junto com o corpo? Olha a parte de sopro aqui em cima, ó. É aqui que entra o ar. É aqui que entra um tubo, tá? E sopra isso aqui que a gente chama de bolha de construção do produto, tá? Então, o molde ali era feito em três tacelos. Um aqui que a gente vê em emenda. A emenda até troca aqui em cima. Ela vem e faz um... Bem aqui na borda, ela entra um pouquinho pra cá. Então, ela vem essa emenda, entra pra cá, vem pra cá e sobe aqui. Porque o meio do capacete era diferente do meio do produto por questão de geometria, tá? Mas o mais legal é que a tampa, ó, tá vendo? O projeto da tampa, ela já sai direto do projeto do produto, né? Do projeto de um corte só. Então, nesse projeto, em vez de fazer dois moldes, um pra cabeça e outro pro rosto, o que seria provavelmente o rosto soprado do jeito que foi, mas a cabeça talvez tivesse que ser injetada, tá? A gente pensou numa produção que poderia fazer tudo junto. Então, faz tudo soprado, né? Então, isso aqui foi uma puta sacada. Eu sempre falo disso, que isso foi uma grande sacada. E às vezes a gente não aprecia no trabalho e não se vê no trabalho, né? Mas às vezes a pessoa olha isso aqui e fala assim, poxa, meu, legal, balde com tampa. Puto apreciado. Mas tem gente que reclamava desse cara aqui. Pô, mas podia fazer sem furo. Galera, se fizesse sem furo, e aí é que tá o ponto que a gente tem que saber analisar um produto, se a gente fizesse sem furo esse cara, a gente não conseguiria fazer em um molde só. Ia fazer em dois. Fazendo em dois, ia aumentar o custo, ia aumentar a quantidade de material em vários ciclos, ia aumentar a quantidade de energia gasta, a quantidade de plástico usada, a quantidade de material, ou seja, ferramental feito, processo de produção mais alongado, processo de encaixe entre dois processos muito mais complicados, porque afinal, a dilatação de um material injetado, de um material soprado, seja a redução dele, ou a dilatação dele, são diferentes. Por mais que seja o mesmo material, o processo acaba mudando um pouco, então tem que fazer adequação, às vezes tinha que soprar, fazer a relação, então tudo isso podia ser um grande complicante no processo. Fora que eu ia ter que fazer, talvez, em duas fábricas, né? Então, a fábrica que a gente costuma trabalhar, trabalha com sopro e roto moldagem, e fazer todo detalhe disso daqui acontecer, foi muito complexo. Então, quando a gente pensa no furinho, ele era a única coisa mais crítica pra esse projeto. Melhor ter furinho, a gente pode botar adesivo, inclusive ele vem com adesivo aqui. E tinha uma outra proposição também, que foi menos usada, mas é uma proposição, sim, projetual, que fez a gente ficar tranquilo com o furo. Porque, assim, se eu quisesse pegar a pipoca, colocar aqui dentro e tampar, o ar ia sair por aqui, então não ia ter aquela bolha de ar que poderia derreter. Então, é uma válvula também de escape. A gente pensou em tudo isso. A bolha aqui é a sopro, e daí ele é cortado aqui em cima, então eu tenho uma bolha que vem até aqui em cima, depois ela é cortada. Isso aqui é jogado fora, no Thanos não foi jogado fora, então isso é muito legal, eu não joguei fora nenhum material, né? Ele foi praticamente 100% usado, então isso também, ó. Ponto positivo pra questão ecológica, do aproveitamento total de material. Nesse daqui você acaba perdendo aqui. Não quer dizer que o cara joga fora, ele reaproveita esse plástico, volta pra trituração pra fazer a reciclagem do material e injetar, soprar, usar de novo pra alguma termoformagem com esse material que ele é reciclado. É um processo muito normal usado, ele é usado muitas vezes também em galão, por exemplo, aqueles galões de água, né, que a gente tem que levar água, aqueles galões azuis, é um processo de sopro também. Essas garrafas PET de refrigerante, né, elas são feitas no mesmo processo, na verdade elas são feitas em dois momentos. Elas são feitas a injeção do Parison, que é a pré-forma, né, e é justamente isso daqui que eu tava falando, tá? É uma pré-forma. Essa peça, ela é injetada. Depois eles pegam essa peça, encaixam no molde, e aqui é aquecido, sopra e forma a bolha que é a forma da garrafa. Ela tem a mesma quantidade de material que vai numa garrafa PET. Então, olha o quanto isso aqui é grosso, e daí você expande e fica aquele material mais flexível. A mesma coisa acontece com as bolinhas de Natal, né, porque depois ainda tem a pintura, o acabamento de pintura e esse tratamento, né, por isso que a bolinha acaba sendo muito barata a produção, porque ela tem a eficiência por ser redonda, além de... O fato de ser redonda, ser igualzinha, também tem uma extração muito perfeita, né, a melhor extração que tem é essa. Aqui tem uma pecinha bem interessante, que essa pecinha de cima, ela é injetada, que é um processo que a gente já comentou também com vocês. Olha aqui, ó, o que eu tava falando sobre o sopro, tá vendo? Faz essa cabecinha aqui, que é pra propiciar o encaixe dessa peça, que tem uns dentinhos aqui embaixo, tá? Então ele vem aqui, ó, trava a peça pra poder pendurar. Vou até apertar aqui, ó, ó. Ó o barulhinho, ó. Né? Então, é uma peça soprada essa daqui, tá? A de vidro é feita no mesmo processo, só que é vidro, né? Então você usa uma quantidade bem fina de vidro, só pra ela e depois você faz a pintura, tá? Se você observa, inclusive, as duas cabecinhas são parecidas, né? Isso quer dizer o quê? Que a entrada do bico de sopro é parecida, tá? Dos dois, só mudando essa bolha aqui de baixo, tá? Aí você tem acabamentos, né? Essa pintura, que se você raspa ela, você tira essa pintura metalizada. É a mesma coisa dessa daqui, que tem a pintura metalizada. Essa daqui, que eles fazem esse acabamento, que é quase uma flocagem, né? Então, você pega, passa uma cola ou uma resina, no caso uma cola, um material adesivo, não dá pra saber exatamente qual que foi usado aqui, tá? E aí eles fazem tipo a flocagem, eles mergulham isso nesses glitters e tiram e ele fica essa forminha. Então, tem mais um processo, né? Quando você tira, ó, inclusive dá pra ver o pozinho saindo. Legal, né? Cara, acho que esse vídeo vale o joinha, tá? É muito legal esse processo de produção, você viu? Eu contei até jingle bells, como é que funciona isso daqui, hein? Então, por favor, dê joinha, isso é importante pra gente, determina pra gente a nossa audiência. É interessante os views? Claro que é, mas é o joinha que dá audiência. Ou like ou dislike, não tem muito problema em relação a isso. Porque vocês é que vão dar pra gente, justamente, esse termômetro de saber se gostou ou não do vídeo, se a gente tem que produzir mais conteúdo desse jeito ou não, tá? Bom, como a gente tá na festividade aí de final de ano, feliz Natal pra todos. Eu sei que o Natal já passou, né? Esse vídeo, ele foi gravado antes do Natal, mas ele vai ser publicado agora, na segunda-feira. Então, lá na quinta-feira é ano novo. Então, feliz ano novo, tudo de melhor pra vocês, tudo de bom. Obrigado por esse ano que vocês deram pra gente no canal do YouTube. Eu sou muito grato, cresceu demais. Obrigado pelos inscritos, pelas lives e por tudo mais que a gente fez. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dá joinha, que é importantíssimo pra gente. Comentem aí embaixo e até o ano que vem. Tchau!